no litoral. Já já a gente fala da importância desse porto. Mas antes eu queria, aproveitando sua presença como conhecedor da realidade da economia brasileira, que você falasse pra gente sobre a situação econômica hoje, como você avalia a economia brasileira, Delmar, e no que ela está ancorada ali, no que ela está alicerçada. Seja bem-vindo, muito bom dia. Ari, muito bom dia a você também, bom dia a todo esse público famosíssimo, que a gente divulga por aí, da Meio Norte, que não deixa de ser a maior audiência que a gente tem com o sucesso de atuar sem ter nenhuma cabeça de rede e com esse sucesso que é de vocês aqui. Então eu que agradeço o convite de vocês por estar aqui hoje. Vamos falar sobre a economia brasileira. Como é que você avalia aí o que sustenta a nossa economia? Quais são esses eixos? Ari, eu hoje consigo ver como empresário três grandes vetores dentro da economia do Brasil. Brasil. O primeiro vetor, eu diria que é o agronegócio, que todo mundo ouviu falar. Mas o agronegócio não significa plantar apenas o que a gente está sabendo dos grãos e tudo mais. Mas sim, tudo que nucleia esse agronegócio. O que é que são isso? Portos, pontes, aeroportos, estradas, ferrovias. Sem isso não há agronegócio, que você não tem como expor a produção. Então, é um vetor muito forte e que tem uma aglutinação em torno dele de diversas outras atividades. Um outro ponto que eu diria, assim, que também como um grande vetor dentro dessa nossa economia brasileira, é a questão da energia. A energia, eu também divido ela em três partes, que é a geração, que é a transmissão e que é a distribuição. Se você for olhar cada um desses, verifique a quantidade de outras empresas que dependem desses grandes, eu diria assim, negócios. Isso é um baita de um grande, da atividade econômica, desculpe. E o último que é a tecnologia da informação, que é isso que nós estamos vendo nessa revolução mundial, que não para de aparecer novidades todo dia, que nós que até somos mais velhos, a gente nem sequer consegue acompanhar. Talvez isso seja uma coisa por nós. Então, esses são os três grandes vetores que eu acho que movem à economia brasileira hoje e que nos deixa entusiasmados por estas oportunidades. Você atua muito, sua presença é muito forte, você tem muita capilaridade. Atua, inclusive, bastante na África. Empresário com negócios no Brasil e na África. E você vê, Delmar, o ano de 2024, com otimismo, será um ano bom para o país? Sim, eu acho que o otimismo é que tem que mover a todos nós, porque não é só questão de esperança, do verbo esperançar, mas sim, temos que ter otimismo, porque é isso que nos move. A insatisfação, obviamente, que é um outro grande vetor de insatisfação, é um outro grande vetor de motivação dos empresários, porque nós temos que estar insatisfeitos, nós temos que estar insatisfeitos com as condições sociais, com as condições políticas, com as condições jurídicas. Então, essa insatisfação, no sentido positivo, de nós conseguirmos buscar o que é melhor para sair da insatisfação, e que nunca ela cessa, e assim tem que ser. Então, eu estou otimista, sim. Maravilha. Eu vi que você estava presente na inauguração da primeira etapa do Porto de Luiz Corrêa, o Porto Piauí. Faça uma avaliação dessa obra e de o que ela vai significar para a economia brasileira, para a economia piauiense, sobretudo, claro. Eu diria, Ariki, em primeiro lugar, os parabéns ao governador, que deu um primeiro passo ao nosso sonho. Quem é que não sonha que o Piauí um dia pudesse ter um porto? Então, eu já fiz algumas ações nisso aí, desde o primeiro governo, segundo governo de Wellington Dias, para que esse porto realmente saísse, porque ele seria um grande impulsionador, para não dizer um modificador da nossa estrutura econômica do Piauí. Esse é o primeiro ponto, que eu diria para você, da importância dele. Óbvio que não existe porto sem carga. Daí o mérito do governo, está certo, em ter lançado, se você me permite continuar, ter lançado essa grande coisa que é do hidrogênio verde. Bom, aí eu faria um ponto de reflexão, que é o seguinte. A Europa hoje vive um momento muito difícil. Aliás, nós, no mundo todo, vivemos um momento de transição no que diz respeito à matriz energética nossa. Isso é uma transição que nós estamos já vivendo. Não é que vai acontecer, ela está acontecendo. A guerra da Ucrânia, os boicotes e tudo mais, isso mostra a necessidade que nós temos que ter de energia. Só que toda a comunidade europeia, os empresários da comunidade europeia, das grandes corporações, estão sofrendo ali uma pressão que você não pode imaginar das comunidades de meio ambiente. Porque cada vez que elas crescem, elas, está certo, pressionam seus partidos, seus governos lá na Europa. Ao ponto de ameaçar a presidente de grandes corporações por prisão, em função de que estão usando combustíveis nas suas indústrias, que são combustíveis nocivos. Daí, essa grande busca desenfreada da comunidade europeia, principalmente, por uma matriz energética limpa. Então, quais são os três pontos que eles podem olhar? Hoje, se você olhar para o mundo, é o primeiro, o Oriente Médio. Aí, eu sempre falei assim, que o Oriente Médio não é a faixa de Gaza. O Oriente Médio, você tem o Catar, você tem Dubai, você tem todos os outros países que têm uma economia muito pujante. O próprio Israel, dependendo da guerra, mas são economias pujantes. Então, é um grande... Como eu dizia, o Oriente Médio é um lugar porque lá tem sol e lá também tem água salgada. Aí, onde mais? A África. A África não deixa de ser uma grande oportunidade de negócio porque a África tem o único continente, vamos dizer assim, ainda não descoberto. Você concorda ali comigo? Sim, sim. É muito pouco descoberta a África ainda em termos das suas riquezas, que são todas que a gente possa imaginar. Só que tem um problema. Tem uma grande instabilidade política em todo o continente. A África hoje deve ter aproximadamente ainda uns 30, 32 conflitos de guerra espalhados dentro do continente africano, mas lembrando que o continente africano é maior do que toda a América Latina. Não é uma coisa pequena. Bom, mas é uma oportunidade, gera oportunidades. E o outro é a nossa América Latina. Bom, quando você vem aqui para a América Latina, nós temos tudo que é necessário de matéria-prima. E nós, vamos dizer assim, nos apresentamos como grande oportunidade. Temos aí só um senão, nesse ponto todo, que é a nossa instabilidade jurídica. O investidor, ele não é jogador de poker nem de roleta. Ele precisa ter segurança. E essa segurança, na parte do que é de oportunidade, é obrigação dele. Ele que estuda. Está certo? Mas na parte que não é dele, que é o que está, como eu chamo assim, da porta para fora, impostos, a questão jurídica, a questão da instabilidade, a questão da manutenção das leis, são os marcos legais que são precisos, está estabelecidos. Pois eu vou aproveitar essa sua deixa para fazer exatamente a pergunta seguinte que eu ia fazer, que é como você avalia a aprovação da reforma tributária, que foi aprovada, finalmente, nas duas casas, já começa a vigorar agora, vai até 2033, vai demorar 10 anos para ser implementada. Ela vai dar essa segurança tributária, digamos assim, para novos investimentos e a atração de novos investimentos no país? Aniversário, a busca nossa é de descomplicar. Eu já tive sócio, eu tenho sócios europeus aqui no Brasil comigo, na área de metalurgia e tal, eles não conseguem entender a nossa tributação, é muito complexa. Então, eles passam horas derrubando os nossos contadores, os contabilistas explicando a eles, e eles não entendem. Então, essa reforma tributária, de uma forma ou de outra, ela tinha que vir. Ela é necessária para o desenvolvimento da nossa economia. Então, se ela tem defeito, se não tem defeito, olha, que bom que ela veio. Como é que nós vamos nos ajustar em cima delas, porque os impostos vão aumentar, a carga vai subir, está certo, em alguns pontos, mas ela tinha que vir de uma forma ou de outra. E eu espero que ela traga, não vou prever o futuro, mas eu espero que ela traga para nós, pontos que nos ancorem para esse desenvolvimento econômico. Muito bem. Delmar, são agora 11 horas e 27 minutos, eu quero deixar o microfone aberto para você finalizar a sua fala. Muito obrigada por trazer essa informação muito acurada, de alguém que está dentro do sistema, um grande empresário, que está ali acompanhando a movimentação econômica. Gostei de saber que você está otimista para o próximo ano. E aí, você aproveita e deseja um Feliz Natal e Feliz Ano Novo para a nossa audiência, nossos ouvintes e telespectadores também. Eu diria o seguinte, Ari, por exemplo, nesse evento que eu vi lá do Porto, tem algumas coisas muito interessantes. E o próprio governador Rafael, muito propriamente colocou, nessas viagens que ele fez, ele levou a área jurídica do Estado, ele levou o presidente do Tribunal de Justiça, ele levou o presidente do Tribunal de Contas, aquilo é muito importante, para que lá fora os empresários saibam que ele, como executivo, ele está ancorado, está amparado, está, vamos dizer assim, sendo, eu não diria abençoado, mas dizendo o seguinte, olha, esse cara aqui está certo, isso sendo dito pelo jurídico, pelo Tribunal de Contas e pelo Tribunal de Justiça. Eu acho que isso é uma coisa, uma sinalização super importante. Esse é o esforço do Rafael como governador do Piauí. Logicamente que a federação precisa também cumprir o seu papel, que aí são as outras que nós temos que, ainda não temos a total segurança, mas essa daí tem, porque esse assunto que o Rafael fez, que trouxe aqui a comunidade europeia, que é dentro daquilo que eu lhe falei, a pressão que a Europa está sentindo, está certo, e tem que fazer a busca das energias verdes, e isso dentro de um ambiente confinado, que é eu vou fazer esse hidrogênio para um ambiente que é a exportação aqui, está perfeito, nem precisa de marco legal, está certo, para fazer isso, aí está, vamos dizer assim, encapsulado dentro de um ambiente. Então, isso realmente, eu vou deixar só uma provocação aqui. Os números que foram colocados é na ordem de 200 bilhões o investimento nas duas favas, 100 e 100, o que daria 40 bilhões de dólares. É um baita de um investimento em qualquer lugar do mundo, não é? Eu só digo o seguinte, e nós, piauiense, vamos fazer o quê? Isso não cabe ao governador. Isso cabe a nós, empresários, encontrarmos os espaços onde a gente possa efetivamente contribuir. E quando eu digo contribuir, Ari, não é a questão de dizer eu quero, eu não tenho dinheiro. Não, não é por aí. Nós estamos falando de somar com aqueles que estão vindo, e essa soma tem que ser empresarial. Tem muitos outros desafios, como preparar a mão de obra para essa nova atividade, está certo, usar aí o SEBRAE, o SENAI, eu tenho certeza que o governador vai conseguir, está certo, coisa desse tipo, mas eu estou querendo alertar porque os piauienses, nós, às vezes, somos meio parados esperando que o governo faça alguma coisa. Eu acho que o governo está fazendo a parte dele, temos que fazer a nossa. Olha só, Ari, hoje nós temos um parque eólico gigantesco, você concorda? Quantos piauienses tem lá? O parque solar nosso é gigantesco, quantos piauienses tem lá? Então, eu estou dizendo, amigos, nós, nós, eu estou no meio, não estou me botando fora, não. A gente não pode ficar só vendo o investimento estrangeiro chegar, lucrar e mandar divisas para fora, né? E não só, Ari, porque outros, se não tem parceiros aqui, virão outros e fora o governador disse isso lá. É preciso ter, porque outros não colocam. Então, isso é muito mais uma provocação para o nosso Natal, para o final do ano. Muito oportuno. Fazer, gente, olha, Feliz Natal a todos, Ari, mais uma vez aí, muito obrigado. Nós que agradecemos. E vamos arregaçar as mangas e botar os neurônios nossos para funcionar. Muito bem, Delmar Rodrigues, conselheiro da Nordeste Export, integrante da Brasil Export, empresário, consultor sênior da AGMAR, que atua em aeroportos de todo o Brasil e também sócio da Noxtax, de tecnologia da informação. Muito obrigado, Feliz Natal para você. E olha, já já a gente vai trazer o vídeo que o ex-jogador de futebol, Marcelo,